Bora filmar aqui em Sorocaba, escureceu o céu de repente, vamos ver o que está acontecendo lá fora. De repente escureceu. Que horas são, moça, agora? Ai, não sei. Alguém tem horas? Duas horas. Duas horas, 14 horas. Olha só. Ó. Escureceu. Estou no centro de Sorocaba, que ali já era o direito da Sorocaba para o Brasil, para o mundo. Estranhíssimo, ó. Pessoal já... Foi um susto, né? Que 14 horas, com o sol que estava fazendo esses dias, muito sol. Ó. Está atrovejando, a chuva já está caindo. E o povo já está com o farolzinho ligado lá dos carros, né? Vamos ver. 14 horas ainda, hein? Tá. Tchau. 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 Tchau.